Olha os boys chegando na parada aí pai Levanta a mala do carro escancada que chegou os boys na parada brother Tô trazendo novidade de lá do Curuzu, as novinhas só querem ralar o bumbum no capu Tô trazendo novidade de lá do Curuzu, as novinhas só querem ralar o bumbum no capu Tô trazendo novidade de lá do Curuzu, as novinhas só querem ralar o bumbum no capu Tô trazendo novidade de lá do Curuzu, as novinhas só querem ralar o bumbum no capu Eu digo ralo o bumbum no capu É os boys na parada Vai, vai, vai Eu digo ralo o bumbum no capu Machuca gostosa Machuca com os boys Siga os boys Esse é os boys na parada mãe Todo mundo quebrando ao som dos boys Esse é os boys Se liga aqui ó Tô trazendo novidade de lá do Curuzu, as novinhas só querem ralar o bumbum no capu Tô trazendo novidade de lá do Curuzu, as novinhas só querem ralar o bumbum no capu É pra ir lá do Curuzu, as novinhas só querem ralar o bumbum no capu Vai, 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 vai Alô o bumbum no capu Alô, bumbum no capu Alô, bumbum no capu Alô, bumbum no capu É os boys na parada Alô, bumbum no capu Vai no chão Tô trazendo novidade de lá da barroquinha As lovinhas só querem ralar a perequinha Tô trazendo novidade de lá da barroquinha As lovinhas só querem ralar a perequinha Tô trazendo novidade de lá da barroquinha As lovinhas só querem ralar a perequinha Tô trazendo novidade de lá da barroquinha As lovinhas só querem ralar a perequinha Rala a perequinha Rala a perequinha Pra Bruninho dar um tapinha Faz o coelhinho dos boys Faz o coelhinho mãe Rala a perequinha Swingos boys Esse é os boys da parada Todo mundo quebrando ao som dos boys Isso é os boys Faz o coelhinho gostosa Faz o coelhinho gostosa